RETURNAL 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 Tá bonito, né? A CG Olha isso Nossa, mano Que planeta obscuro, mano Nossa, 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 mano Bom Começou Movimento em câmera L pra se movimentar R pra olhar ao redor E pressione o L3 pra se movimentar igual o Mago David Jones Bom A gente já tinha visto essa introdução Em outras gameplays aí que soltaram na internet Eu não gosto disso, mas a galera pediu Então faz parte do meu trabalho Eu tenho feito essas coisas ultimamente Mas eu gosto de Eu mesmo entendendo O que aconteceu? Ela tava explorando um planeta Provavelmente era uma patrulheira das galáxias E acabou Caindo nesse planeta Desconhecido Bom O jogo tá muito bonito graficamente Dá pra perceber Né? O ambiente tá bem maneiro Bem maneiro A textura na personagem Tá bem maneiro A dublagem Eu não consegui colocar em inglês Eu queria ver como tava a voz em inglês É muito importante que os jogos sejam dublados Em português E principalmente que tragam legendas em português Mas a gente sabe que os dubladores aqui no Brasil Eles são Extremamente prejudicados na minha opinião Porque eles recebem ali um texto Com um mini roteiro Então as vezes as frases ficam Com uma entonação diferente Daquilo que a cena tá mostrando É... A personagem parece que tem a voz de uma coroa de 50 anos Mas eu acho que ela é uma coroa de 50 anos mesmo Daquela é Saradona Eu sinceramente não gostei muito Queria ver como é a voz em inglês A gente tem aqui É... O pulo da Unreal Né? Acho que o jogo foi feito na Unreal Porque tem um pulo da Unreal E é o pulo de todos os jogos da Unreal Só que eles botaram esse jetpack aí nas costas dela Pra poder deschavar o pulo, né? Foi uma jogada muito esperta Muito inteligente do sonismo E uma coisa que eu não gostei É no jogo Pelo que eu vi, né? O principal fator aqui Que me fez causar uma estranheza incrível É isso aqui Essa corrida do personagem Que é... Muito estranha Né? É muito rápida Ela se move muito rápido em relação A quantidade de passos que ela tá dando E essa aqui Nem se fala, né? Essa aqui não deveria nem existir Ela devia andar mais devagar Né? Aqui Né? Um pouquinho mais devagar Aqui E essa devia ser a corrida do jogo Talvez no combate ela ficasse um pouco mais rápida e tal Mas eu achei... Terrível Então Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Como é que estão Os cenários do jogo E do que o jogo se trata Terei de abandonar o Willys Vou rumo ao sinal da sombra branca Quando esse jogo foi anunciado Eu pensei que seria um jogo Pra você jogar assim Né? Olhando Andando Olhando Os ambientes E tal Mas eu percebi que não é assim E se eu começar a andar assim A galera vai começar a falar MDS Baltar SLC Porra Corre cara Que agonia Esse game é de combagem É pra correr É roguelike Com elementos De RPG E... Eu vi que teve gente falando Ah, não tem que levar a sério Que o Baltar Fala sobre Esses jogos Porque ele não curte o gênero Bom, cara Eu só curto um gênero de jogo Bom Né? O jogo do Civilization É... Até... Sei lá Até o Project Cars Até o simulador de corrida Se o jogo for bom Eu vou jogar Aventura Survival Qualquer coisa Só tem que ser bom Esse jogo aqui Ele me decepcionou Quanto em vastas ruínas De uma xenovigilização Murais Fundações Estátuas Estátuas Estrais Parece a... Marina Silva Então esse jogo me decepcionou É... Pelo fato dele ser um jogo É... Com... Com cenários gerados de forma procedural É lógico que isso é uma boa desculpa pra combagem Porque a cada vez que você iniciar o game Você vai ter uma experiência diferente de combagem O que... É uma boa desculpa Mas na minha opinião É... É só uma desculpa Os programadores eles determinam, né? Eles definem algumas regras E o computador Obedecendo essas regras Acaba gerando O mundo de forma aleatória É óbvio que nem tudo É de forma aleatória Mas... É... A maioria desses cenários Provavelmente Deve ser Vamos lá Vamos continuar aqui Diário de patrulha Atropos Encontrei um patrulheiro astra Falecido Verificando a identificação do capacete É... É minha arma Continuando em direção ao origem do sinal Vamos lá Escola de atores Sylvester Stallone, né? Mas como eu disse Os caras acabam sendo prejudicados aí Por conta... Da forma como eles recebem... É... O texto pra dublar, né? Outra coisa Esses gatilhos horríveis Do Playstation 5 Que a galera fica falando Que é a melhor coisa do mundo Só serve pra você empregar mais força aqui no seu dedo Você só dá um toquinho Ela já mira, ó Então você não precisa apertar até embaixo Se você apertar só um pouquinho Ela também já atira Mas... Parece que o gatilho vai quebrar Eu vou dar uma olhada nesse aqui Como é que eu faço pra desligar Porque eu já vi várias pessoas aí Porque eu já vi várias pessoas aí Com gatilho Do... Do Playstation 5 Com problema As empresas estão tentando emplacar Esses jogos no estilo... Rogue like Ah, Baltai É roguelike Baltai O game É pra jogar correndo Igual o Mago David Jones Eu... Eu não gosto muito De jogo assim, né? Que você tem que descarregar Vários pentes Pra matar um inimigo Que roubo Mas esse jogo aqui Ele parece que tem uma história E a história talvez seja o principal Fator Pra deixar a gente Intrigado Conseguir levar a gente até o final do jogo Descobri o recurso em potencial Análise positiva para reparo do traje Classificando como... Silphio Classificando como... Silphio Vamos lá Pressiona ali pra olhar o... Mapa A gente tem o mapa gerado proceduralmente aqui Ande pra frente de forma procedural Oxigênio Oxigênio Radiação É... Oxigênio Não sei se acabar o oxigênio A gente morre Bom... Vamos lá Jogar o game como tem que ser jogado, né? Vamos correr aqui Porque nesse momento... Se você ficou até aqui já Bota aí, Baltai Estou até aqui Portão trancado Um portão de xenotecnologia Protegido pelo mecanismo De bloqueio Tá bonito, né, cara? Bonito o jogo tá... Como são imensos cenários vazios, né? Até dá pra você entender Que tá... Ser gerado proceduralmente, né? Mas, cara... Eu... Eu achei muito que esse jogo Fosse ser um survivor em outro planeta Tá ligado? Silent Hill de outro planeta Aí eu decepciono, né? Vamos lá ver como é que tá o combate Nossa... Essa bolinha só vai me acertar? Essa bolinha só vai me acertar? Farro não estive eliminada Farro não estive eliminada Ela... A minha arma é infinita, né? É... Minha arma é... Minha arma é infinita Vamos lá Encontrei um registro de voz Adicionando ao banco de dados Reproduzindo agora Diário de patrulha Átropos Tempo decorrido Trinta minutos Trinta minutos Desão de população Zonas inteiras Desta floresta Se organizam Como um Quebra-cabeça Vivo Se... Sempre que eu... Sempre que retorno Conforme o protocolo Astra Não serei retirado Enquanto nós chegar Ao sinal de transmissão Se alguém me estiver ouvindo Também estão presos Bom, então aí ela... Ela explica, né? O que acontece Quando você morre Você volta E o game é gerado proceduralmente No cenário Cara, pra mim Se eles tivessem ajeitado Essa corridinha aqui Já ia ajudar Olha 200% Chave atropiana Pra mim Se eles... Corrigem isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui É ridículo aqui Eu nem falo, né? Eles botaram um jetpack ali Dá pra você tancar Mas isso aqui Triste, né? Isso aqui nem se fala, né? Isso aqui Devia ser proibido, né? No mundo dos jogos No mundo dos jogos Mas... Essa é só a sua opinião, Baltar Porra, eu não peguei a chave não, cara? Eu achei que esse jogo seria um jogo assim, né? Pra você aproveitar o cenário No cenário Não pra você passar correndo por tudo Imagina um... Um encharter de espacial, né? Como é que não seria? Como é que não seria? Bom... Todo mundo já viu... A gameplay Dos caras aí Mas... Uma coisa que eu tenho que levar em consideração É que é a procedural, cara Então você nunca viu isso aqui Na gameplay dos outros Procedural Vem ver o meu que é diferente Vem ver o meu que é diferente Terrível esse... Esse jetpack, cara Bom... Eu ainda não decidi se esse jogo Vai ter... Série Lá na Twitch Eu andando desse jeito aqui Não vou zerar nunca, né? É... O que eu tô fazendo aqui no gatilho É simplesmente encostar nele, cara Eu tô simplesmente encostando no gatilho Sem apertar até o final Porque você tem que empregar uma força desnecessária aqui Jogando esse jogo aqui Dessa forma que eu tô jogando Andando Curtindo o cenário Eu vou terminar ele em 150 horas Pelavelmente Porque imagina o tamanho disso daqui, cara Proceduralzão Vamos lá Item desconhecido Análise preliminar Chave maligna Abre portões e containers fechados Mas está... Infectada com malignidade Cara... Tá maligno Ele é maligno mesmo Avariou o meu traje As avarias são efeitos negativos contra eles Os itens malignos ou parasitas E removam uma avaria Completando a tarefa É... Do... No lado esquerdo da tela Vamos lá Avaria Coletar 250 Obolitos Nossa... Sensacional Caraca... Olha isso... Irado... Mané Ó... A parada se deforma Mané Caralho... Irado... Agora eu gostei Estão gostando do game não Cara... Mas agora... Bom... Tá bonito né cara... É aquela parada... Se alguma coisa vai me prender aqui até o final... Com certeza é história... Pode ser intrigante... Se alguma coisa vai fazer eu tancar o jogo vai ser essa corrida terrível dela Descobri uma pilha de cadáveres de uma espécie alienígena Possivelmente os arquitetos destas curvas Esta poderá ser a sensiência que emite o sinal de sombra branca Então isso aqui é uma pilha de cadáveres O jogo tá... Tá bem bonito cara... Ele roda num... Parece um 4K dinâmico né... Cara... Uma coisa que... Uma coisa que eu não posso reclamar do PlayStation 5 até agora Cara... Os jogos rodam... Lisos... 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 Quem tinha... Dúvida né... Como eu... Como os jogos iam rodar no videogame... É impossível escapar... Tentei tudo... Sempre estou trazida de volta por... Há um momento entre a morte e o renascer... Quando os tentáculos me puxam pra baixo... Gritando... Afogando-me... Retornando... Olha... O E.T. está apontando pra outra coisa... Tá bonito, tá bonito o cenário, cara. As texturas do personagem estão muito bonitas. Aqui, tem um aerolíter ali embaixo e a porta pra lá. O que é isso, cara? Porra, eu tenho que correr, caralho. Tem que dar aquela corrida merda. Que porra é essa, filho? Vou retornar, eu acho. Retorno à Terra. Ih, caralho, virou ex? Caralho, será que eu tô jogando no Xbox aqui? Que agora eu tenho dois, né? Será? Que eu morri e fui pro Xbox? Caralho, o game tu morre e é punido, mané. Tu vai pro Xbox. Terminais da chave. A Elis possui dois terminais para acessar. O terminal principal e o terminal de desafio. O terminal principal pode ser usado para visualizar suas estatísticas gerais e os registros de danagem. O terminal de desafios pode ser usado para acessar o desafio diário. Onde você pode competir contra outros patrulheiros assim que ele for de boa. Pô, valeu, cara. Vou competir, sim. Pode ficar esperando. Sabia que essa porra tinha alguma merda online, cara. Tá, morte azul, uma área explorada 11, blá, 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 registro da nave. Sinal da sombra branca. Tá. Bom, tá todo mundo falando da... Da nota incrível do jogo, né. De 200 mais. Não dá para você levar a sério esse metacritic, né, cara. Porque a Sony lança qualquer coisa e os fãs vão lá e... Os fãs da Sony, né. Vão lá e dão um voto a massa. Aí a Microsoft lança e o nego vai lá e zoe a parada. Não contou. Contou da razão, né. A maioria das vezes. Então, vamos lá. Dei uma dormida. Sobrevivi à morte dele àquela dormida. Acho que a gente tem que sair aqui, né. Cada vez que você morre, você retorna em um local de colisão sem armas. Artefatos e recursos coletados no circo. Tá. Os registros da base e seu último equipamento permanente são mantidos. Um dia em um ciclo para o outro. Tá. Aí você morre do game e você volta do começo. É sensacional. Aí... Ah, entendi por causa dessa corrida. É que o Davi Jones não ia aceitar jamais isso. Caralho, mudou tudo, mané. O game, mané. É procedural essa porra, mané. Agora ficou bom. Caralho, procedural, mané. Porra, cara. Esse gatilho é terrível, meu Deus. Ô, Sony. É a ideia que eu coloco o controle que não tem esse gatilho merda. Gatilho da Nive, castanhário. Só ela gostou dessa merda. Porra, parece que vai quebrar. Não podia estar jogando no controle do Play 4, né. Porra, esse gatilho idiota, cara. Nossa, o game mudou tudo, mané. Agora é outro game, já. Olha, cara. Eu vou te falar uma parada. Se não fosse isso aqui, ó. Porra, isso aqui é muito escroto, cara. É uma parada que me agride. De uma forma que eu... Porra, é capaz de eu tancar o jogo com essa merda. Parece que eu tô jogando um jogo MDK. Com essa corrida ridícula. E o jogo não parece ser ridículo. Parece só um pouquinho genérico. Só um pouquinho. Quando mistura o jogo online daquele jeito ali, você percebe que o game é pra ser jogado online. Sei lá. O que é isso, cara? Mas aquela parada tem malignitude. Chegou essa. Porra, tomei ele dois, né. Olha que pariu. Olha isso, cara. Pô, quando você começa a explorar os elementos do jogo... O que é? Aí você tem que usar essas porra. É uma desgraça. Eu... Eu comprei esse jogo aqui. Com toda a sinceridade do mundo. Eu só comprei o jogo pra poder trazer gameplay pra vocês. Porque... É... Eu não gostei muito do que eu vi. E eu acho que esse jogo aqui não vai me prender por muito tempo. A não ser que eu faça realmente uma série dele. Jogando com a galera aí até o final. O que eu realmente não sei. Fabricador danificado. Dispositivo de China e tecnologia danificado. Fabrique um item aleatório. Em troca de uma quantidade maior de obritos. Aí. Vai e fica voltando aqui pra ganhar o obrute. É o planeta que é hostil, mané. É o planeta que é hostil. Por isso que é... É porque se o boneco não se mexesse nessa velocidade. Nego ia ficar puto, cara. Porque o cara não ia ter paciência. De ficar andando na porra de um ambiente desse daqui. Encontrei o sistema de segurança. Sistema de segurança. Vamos lá. Eu tenho que investigar o sinal, né? Pô, se eu botasse a jogabilidade do hatchet aqui. Porque parece, né? Parece o hatchet. Se eu botasse aqui ia ficar melhor. Container trancado. Nenhuma chave encontrada. E agora o hatchet novo ainda tem esse dash, né? Carregador de arma atropiana. Melhora a minha arma com o mecanismo de disparo tentativo. Ah, tá. Agora sim. Pressiona até o meio. Ah, tá. Agora eu entendi. Mas mesmo assim ainda parece que vai quebrar. Pô, tão infestado. Nossa, mano. Agora o game ficou maneiro. Caralho, agora ficou pica aí. Ah, não tá tirando por quê? Porra, caralho. Caralho, não tá tirando por quê? Tira por quê do normal, né? Ah, ele carrega em algum lugar que eu ainda não descobri qual é. Caralho, nunca me desco Joe. Eu ainda não vi a gente carrega. E aí, случае de adrenalina, né? E caralho, que isso cara? Não, não, não. Chagatropiana O Céu Quero Debloqueando as funcionalidades e atributos de armas com proeficiência, ganho proeficiência, eliminando inimigos. Não, eu quero ver essa porra. Agora tem uma nova arma. Tem pilhita também? Descobri uma muralha enorme que me impede de continuar rumo ao sinal da sombra branca. Não consigo atravessar o fosso. Por enquanto, irei alterar o meu objetivo e investigar a leitura energética emitida pela floresta. E aí. Cara, o jogo tá bonito né? Olha cara, o sonismo... Pô, porque que vocês fizeram esse boneco se mexendo desse jeito estranho assim? Cara, tira isso aqui. Diminui o meu! Só o meu! Igual o mago aí que a Ubisoft fez um save pra ele especial. Diminui só o meu! Só o meu, cara Só o meu, vai Caralho, essa aqui que é uma foda Essa aqui é foda Essa aqui é uma pica, filho Essa aqui é uma pica, ó Ó, essa aqui é uma pica, cara Diário de patrulha, Atropos Quem acionou a transmissão? Você consegue ver a sombra branca? É algo que somente eu deveria saber E agora, literalmente do nada Estou ouvindo novamente Os cem cientes estavam envolvidos Mas como eles poderiam saber? Eu preciso acreditar que há respostas do sinal Infartou? Quase, né? Nossa, mano Essas bolinhas aí não vão acertar nunca, cara Que você Ela fica vermelha Parece que ela está mudando Mas ela está só Os saltos criam explosões de energia Mais impacto Consumido Adquirir um xeno de dispositivo Acho que será útil Adquirir um xeno de dispositivo Acho que será útil Eu acho que ela morreu Porque o game não está muito difícil, né? Eu acho que ela morreu de cansaço Ela vai andando em algum lugar E morreu de cansaço Porque não é possível que ela morreu Para esses bichos Acho que ela morreu de cansaço Ali Vamos ver se eu consigo Esse boneco que ela acha todos aí É tudo morto de cansaço Bom, pessoal Vamos lá Vamos as minhas considerações aqui As segundas impressões, né? Porque as primeiras impressões Que a gente teve Foi a da galera dos youtubers de sucesso É complicado a gente falar para vocês assim Ah Compre o jogo Jogue o game Jogue o game, cara Para você saber Porque o game Ele custa 350 reais Então é difícil você chegar para a galera e falar Então Como a gente aqui tem acesso, né? Nem que seja comprado Mas Ganho dinheiro para fazer isso aqui Eu preciso passar a minha opinião para vocês Sincera sobre o que eu estou achando A história Ela é intrigante Eu não sei o que vai acontecer É um jogo diferente A gente não tem tantos jogos Com essa proposta De Ah, chegou em outro planeta The Dig O que tem nesse planeta? O que tem nesse planeta incrível? Eu acho maneiro Esperava que o jogo fosse um Mais um jogo de survival Que um jogo de combagem A combagem não está ruim O combate é maneiro Os tiros são maneiros e tal Mas Essa jogabilidade Esses pulos Escrutas Do Unreal Essa movimentação escrota São coisas que eu não gosto Se você curte Se você curte esse tipo de coisa Se você não se incomoda Eu acho que vai ser algo interessante É lógico que não dá para avaliar Se o jogo vai ficar repetitivo Se o jogo vai ser bobo A gente ficar coletando coisinha E tal Ou se realmente vai ter uma história Que vai progredindo E vai te deixando cada vez mais Mais Com mais vontade de continuar Jogando O que Eu nunca vi num jogo desse estilo Não é mais Isso aqui O que que é Dispositivo inércio Dispositivo xenotecnólogo Xenotecnológico É que era algo para ser ativado E esse esquema De Ah Mas esse é o nome do jogo Isso tem a ver com a história Interagi com outras versões de mim mesma Mas Me preocupa Que um dia venha a reviver estes momentos Com perspectivas invertidas Seremos realmente a mesma pessoa Ou Serão apenas corpos vazios Talvez isto seja um presságio É O Os cenários Eles são procedurais As coisas mudam Mas Determinadas coisas não mudam Você tem algum dispositivo inércio Aquela parada ali Eu não sei se você morrer Você volta lá do início Talvez Talvez até seja Sei lá Eu não vou Ah Quase morri Quase morri Bom A galera coloca aí Nos comentários Ah Baltar Faz sério do canal A gente vai estar terminando hoje O Alan Wake A última parte do Alan Wake Se vocês quiserem sério do jogo Eu faço Zero jogo E depois De jogar o jogo Com muita calma Eu trago aqui Uma opinião Para vocês As primeiras impressões Que eu tive do jogo Principalmente Naquelas Gameplays Horrorosas Dos caras Correndo pra caralho Jogando a parada Sem nenhuma paciência Não foram Das melhores Mas Aqui Eu não estou Achando É ruim não Tá 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 maneiro Só não sei até quando Será Tomei ele Éter Eu Com toda Sinceridade Do mundo Preferia Que o jogo Fosse Tipo O Uncharted Espacial Tá ligado Né Pra você Curtir o ambiente Caralho Sem combagem Eu prefiro As paradas Mais Ai Cara Quase Me pegou Tomei Ele Essa Podia São Muito Dois Cara Né Eu só queria andar E curtir O cenário Isso é isso Caralho Tomei Ele Mané O Bicho Não Vai matar Vai matar Vai matar Ele Não Tá Repelindo Meus Tiros Cara Vou Entrando No modo Davi Jones Bicho 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 Eu não sei se eu Se eu sair aqui Não sei se vai salvar de onde eu tô, né, cara Ou se ele vai fazer um Returnal Ih, caralho, é um alien Descobre genotecnologia no cadáver de um sensente Leituras indicam o potencial de melhoramento do traje Parece seguro para reaproveitar Integração no sistema concluída Executando o teste de funções Seu traje agora pode usar Translocadores Para se teletransportar Ah, então é para isso que serve aquela parada ali Bom, galera Eu... Vamos ali usar nosso Translocado amigo Translocador Aqui quando a câmera ficou mais perto Ficou melhor, né Tinha que ter um ajuste de câmera Aqui ficou maneiro Vamos lá, ativar A gente deve ir lá para aquele lugar Se eu cair aqui Eu não moro, né Nossa, mano Ela não toma dano Bom, galera Eu vou ficar por aqui Com toda a sinceridade do mundo Eu achei que fosse pior Eu achei que fosse pior Não tem como dar uma opinião assim Eu jogando tão pouco um jogo desse Mas eu acredito que se você curte o estilo Né É um jogo que a Sony está vendendo como AAA É um jogo que a princípio tem uma história Que pode ser intrigante Que vai fazer você Querer ir até o final Para descobrir o que está acontecendo aqui E os elementos que tem aqui De... De combagem Parecem aceitáveis, né É... Me parece o melhorzinho De todos que eu vi aí até agora Incluindo aquele Outriders Que... Não... Não joguei e não gostei Parece uma desgraça Mas vai que eu jogo Aquele lá não tem como não Outriders não tem como não De carregar o pente da arma 50 vezes para matar o inimigo Para mim não dá Então, pessoal Eu vou ficar por aqui Coloquem aí embaixo se vocês querem A saga Lá na Twitch Vamos ver Se a gente consegue ir até o final Vamos ver se a gente consegue Tancar o jogo Se ele se mantém Interessante até o final E depois Eu trago uma opinião Mas todo mundo já vai ter visto O final do jogo aí E as reviews Em outros canais Agradeço a todos Que acompanharam Tamo junto É nóis Um grande abraço E até hoje a noite Lá na Twitch Para a grande final do Alan Wake Fui! Lá na Twitch 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 Lá na Twitch